canal DJ apresenta Vem Pra Pista, produção e apresentação DJ Tom Hopkins, oferecimento canal DJ, TH Gens e R mais E Estúdios Vem Pra Pista, convidados Sim, sim, senhoras e senhores chegamos, até que enfim chegamos canal DJ, o som que você vê com o programa Vem Pra Pista Delzinho, boa noite nosso diretor Boa noite Tom É que eu estou muito perto aqui, então eu dei o microfone, mas tudo bem Sejam bem-vindos ao Vem Pra Pista Vem Pra Pista, está frio aí Delzinho, hoje? Nossa Senhora, hein Quantos graus está hoje, hein? Sem não, está difícil, viu? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver porque é tudo ao vivo, né? É, 13 graus 13 graus, está demais, hein? E é o seguinte, hoje a gente vai começar o programa com o nosso convidado, aliás, hoje temos dois convidados, viu Delzinho? Temos o DJ Renatinho e também o DJ Shark Brasil E vamos apresentar ele, que veio de Santos É o Caissara ou não? Não, Caissara não Caissara quebra Eu quase apanhei de Caissara Tudo bem? Como é que está, Tom? Como é que está? Tudo bem? Porra, obrigado por você ter vindo Quanto tempo, hein? Quanto tempo, faz tempo que a gente não se via aí, aliás tudo através da internet, né? Se a internet é boa e é ruim ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, o Tom é um grande parceiro, né Tom? Estamos juntos, viu? Muitos anos aí de parceria Nossa, quanto tempo, matamos altas saudades aqui, estamos batendo papo nos bastidores aqui E me fala uma coisa, vamos contar um pouquinho da sua história pra galera aí Quando é que você começou a carreira, hein? Eu comecei por volta de 1989 Legal 89, 90 Tocando com o meu professor Júlio César que está aí fora Eu trouxe o teacher hoje? Trouxe o professor Tem que trazer o professor, né? Pra prestigiar Gente boa demais E gravando fita Fazendo seleção de lenta Onde ele era DJ Numa casa em Itaim Desculpa, o ano era Em 89 Em 89, né? Em 89 Legal Aí primeira casa em Itaim Aí depois Antes de ser DJ Eu dançava Miami, né? Eu fui criado no Miami, né? Eu tinha um grupo de dança Muito conhecido lá em Santos Passinho, passinho Passinho, né? Que legal Mas era um passinho de 5 minutos Não era qualquer passinho Então era diferenciado E aí Participava de campeonatos Isso, num belo dia Um concurso de dança O DJ não foi E não tinha material Não tinha nada E eu tinha todos os vinis de Miami Que você possa imaginar Porque você era fã Eu era fã Tinha tudo Pra poder dançar E já tava começando a tocar também Pra poder fazer as coreografias Você tinha que ter as músicas, né? Isso, na época A gente fazia as coreografias A gente tava editando E não sabia Que a gente fazia Pegava vários trechos de músicas Legal E fazia uma abertura Depois entrava com a música Que a gente ia dançar Fazia montagem, né? Na fita, né? Dá uma palhinha pra gente Rodando na caneta Na fita Dá uma palhinha pra gente Dá uma palhinha de quê? De dançar? É, de dançar, pô Só se for lá na cadeia Vou subir aqui, ó Vou subir aqui Em cima da mesa E aí foi, né? E aí comecei a tocar o Miami E aí em 91, 92 Fui contratado pela Footloose Que era uma casa já de nome No Guarujá, já Onde o Rogerinho tocava Que tá aqui em São Paulo Há uns 20 anos já Rogério Jazz Brother Overnight Hoje Tá sucesso demais Foi quando ele saiu Foi pra Brother Apareceu uma vaga E aí eu preenchi essa vaga E foi indo Dali fui pra Loft Da Loft fui pra outras E foi indo, indo, indo Deu mãe até hoje E é ali que vocês Se tornaram amigos? Eu já conheci o Rogério É, conheci o Rogério Um pouquinho antes Que ele morava lá No Santos No Canal 1 também, né? Aham E, mas Você já curtiu os bailes dele? Isso, isso Porque eu já curti o som, né? Então eu já conheci o Rogerinho O índio Que era da Zoom Ia na Loft Pedi música Legal Eu saí da pista Pra ir pra cabina Na Loft, né? Foi um sonho realizado, né? Que legal, cara E como é que é essa sensação Eu imaginava que aquilo Tipo, não sabia Eu não sabia tocar ainda Mas já sabia a música Que entra depois Sim Então tipo, pô Aí quando eu comecei a tocar Comecei a tocar Eu falei, meu um dia Tem que estar nessa casa Não é possível Que bacana E a gente acaba conhecendo todo mundo Conhecer o DJ e tal Que é o Alexandre Que hoje é meu parceiro de cabine Legal Foi há muitos anos E hoje voltou a ser Aham E me deu uma oportunidade E dessa No primeiro dia Eu não conseguia pegar no toca disso Tanto que eu tremia Mas a gente jogava agulha lá E trazia E vinha embora, né? E trazia de volta E começava, né? Entendi Me fala uma coisa Dessa época Que você começou Eu acredito que você deve ter visto Várias gerações aí De DJs Que passaram também por você lá Tem muitos ainda Que estão ativos aí Tocando ou não? Ou muitos pararam? Não Da tua época Não, tem alguns sim Tem muitos sim Tem muitos DJs que tocam Há muito Tem alguns DJs lá em Santos Pra mais de 5, 6 DJs Talvez 10 DJs Na atividade aí Que tocam mais de 15, 20 anos lá Legal Vários DJs que tocavam na Zoom Que tocavam na Loft Que tocavam na Pirata Aquela casa no Guarujá Que abria Que abria o fundo Abria o fundo E dava pra ver a praia Era mistral na Praia da Enseada Ele chamava mistral Mistral na Praia da Enseada Eu toquei uma vez nessa casa aí Era uma casa maravilhosa Que abria o fundo da casa E você via o mar, né? Quando começava amanhecer Abria a bagaça lá Abria o fundo da casa E você via o mar Se eu não me engano O Fabinho tocava lá Fábio Fábio Cabral É Isso mesmo Fábio Cabral é isso É isso mesmo Legal Bacana E você tem amizade com toda essa galera ainda hoje? Todo mundo A maioria, né? A maioria é A galera vai te ver A gente tem um projetinho lá embaixo, né? Toda uma vez por mês a gente faz um revival lá embaixo E todo mundo chega lá É um evento pro público Que frequentou a casa antigamente A própria Loft, a Pirata, a Zoom, as casas da antiga E que curte um som de qualidade e tal E que não tem muita opção, talvez, né? E os DJs também Todo mundo que não tá trabalhando Todo mundo vai pra lá e se encontra É mais uma reunião de DJs Com o público também se reunindo lá Encontrando os velhos amigos Que isso é importante Legal Bacana E qual que é a sensação hoje? Né? De ainda estar atuando E ver DJs que você viu na cabine Tá lá Do teu lado Qual é essa sensação? Você fala Pô, naquela época eu não conheci ninguém Hoje são todos meus amigos É, tipo Já naquela época foi difícil pra mim, assim Tipo assimilar Que eu tava ali do lado do próprio Alexandre Assimilar que eu tava do lado do próprio Alexandre Do próprio Vanner ali E eu ficava olhando, olhando Tipo Tinha o Alexandre como ídolo Tinha o falecido o Taguinho como ídolo E eu tava lá na Footloose tocando com o Taguinho É coisa de outro mundo, assim Tipo, você vai pra dançar E aí depois você tá lá trabalhando E fazendo o pessoal dançar Processo inverso, né? Totalmente ao contrário E ver que não é tão fácil assim, né? Nada é fácil assim Hoje em dia você Abre uma noite Você tem Principalmente na Baixada Você tem Uma, duas, três bandas pra tocar na noite Na nossa época não tinha banda Não tinha banda Você pôndo a noite sozinha Ó, tinha que ralar mesmo Você tinha que ter o feeling de mudar E não mudar E você começava a fazer Abrir uma casa às 10 da noite E terminava às 5 da manhã Abertura à meia-noite, né? Abertura à meia-noite Abertura à meia-noite Meia-noite e meia no máximo Tem mais DJ do que Casa Noturna Mais DJ do que, né? O negócio virou do ano 2000 pra cá Virou moda, né? É, todo mundo é DJ Mas só os fortes ficam mesmo Quem trabalha direitinho, né? Falar fortes é muito prepotente, né? Mas eu digo assim Quem trabalha direitinho permanece, né? Com certeza Aventureiros vai ter um monte aí Não tem jeito, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Renatinho Tem alguma música que Tem um nosso amigo aqui, o Benhur Não sei se você conheceu o Benhur DJ Benhur Ele sempre fala que é a música da vida dele Aliás, ele tá no chat ali Tá te assistindo Tem alguma música da sua vida? Nossa, tem Enquanto você responde aqui Eu vou pegar uma água aqui no meu case Com certeza tem Hoje eu tô light Tem uma, tem duas Tem uma, tem Uma, inclusive, delas Eu ganhei o vídeo de aniversário O importado, original Qual que é? Música da vida é Miami, né? Porque sou suspeito pra falar, né? É um negócio que Nasci ouvindo, né? Então Não tem como Você lembra do nome da música que você ganhou? Que eu ganhei de aniversário? Arlene Arlene? É, o WikiWorker E aqui também E o Liza Liza também marcou muito pra mim Que é no Feel the Beat Também marcou muito pra mim Você não quer dar pra mim esse disco, não? Não, obrigado Eu ganhei o Arlene original, Miami Sério? Tá lá no Face Eu postei lá Que bacana Pelo amor de Deus Na época que eu tinha todos os Miami Eu não tinha essa Não era fácil achar Não, não tinha como achar É louco, né? Era difícil E como é que você vê essa Essa onda do vinil De novo aí Voltando Né? Isso te excita A voltar a comprar vinil? Olha Com certeza excita Comprar vinil Mas o problema é que Assim A gente trabalha A gente é da Baixada A gente trabalha em Santos E tipo assim Lá Tem Vamos falar assim Vai Não tem 10 Mas tem mais Casa Noturna de verdade Uma meia dúzia Talvez De verdade Uma meia dúzia talvez E os DJs que trabalham lá Trabalham muito barato Entendeu? E aí acaba Acaba desvalorizando O trabalho do profissional De verdade Certo E aí não dá nem pra você sustentar Comprar o seu próprio vinil Entendi Hoje você vê Uma agulha custa 200 reais 300 reais Verdade Dependendo do Shell aí É uma paulada E aí tinha muito DJ Que tinha que vir um pouco Pra São Paulo Talvez mudar um pouquinho Subir a serra um pouquinho Pra ver Aqui o valor é outro As pessoas se dão o valor Sabe a importância Que se tem na noite Sim, sim Entendeu? Que tipo Se você não tá lá Quem vai fazer? É verdade E também não é qualquer um Que vai fazer Tem que ter a qualidade Pra fazer Entendeu? Então você diz então Resumindo Você tem até vontade Mas devido a O ganho Pra você se sustentar Também como pessoa Precisa ter essa verba Que também é o vinil Pra recuperar um vinil Antigo Dependendo do vinil É uma bala Exatamente E hoje com cerado Com aplicativos E tal E você acaba tendo tudo E você chega até lá Em Santos Pra tocar Eu no caso Eu não tenho CDJ Não tenho nada Eu só tenho duas MK2 mesmo Não só né Se o cara chega com um puta Vinil Miami aqui Raríssimo Você compra ou não? Você compraria? Dependendo da música Sim Dependendo da música Dependendo da música Sim Por causa da identidade É porque também No Miami Eu sou mais lá do B né É Tipo É Não costumava tocar Muitos hitzinhos Mas os lá do B Você gosta mais pro Freestyle mesmo É as pancadas mesmo Legal Legal A gente falava lá em Santos As pancadas As pancadas mesmo Tá certo então Vamos dar um alô Pra galera do chat aí Deuzinho Tem uma galera no chat Incrível aí ó Tem o nosso querido Ben Uro O Ricardo Bispo Boa O Carlos Neres Eduardo Zulu Também o Deuzio Clério Também O Carlos Alberto Lá do Ceará O Juninho Rodrigues Deixa eu ver quem mais aqui O Júnior Saíde Avaldo J. Luiz É Cláudio Bravo O Carlos Henrique E a Thalissa também Legal Thalissa Tá aí todo mundo E no Facebook Tem uma galera aí ó É Facebook.com Barra Vem pra pista Legal Compartilha aí com a galera Que nós temos um DJ aqui Muito bacana Um DJ de nome Fez história em Santos Viajou o mundo inteiro né Fala aí dessa viagem aí Rapidinho pra gente poder ir pro set Não A gente fez bastante trabalho Fizemos trabalho com banda né É Tive trabalho com banda Eu fiz com Mamba Beat Ganhou meu programa de televisão Lá na SBT É Fizemos Deve bastante coisa Depois eu fiz um programa Um trabalho com um grupo de rap nacional Chamado Conexão Baixada Legal Super bacana também Abrimos Ficamos abrindo o show do rap No estado de São Paulo inteiro e tal Fora também E é isso Legal Tirou uma onda O que que você vai tocar pra gente aí Eu vou começar de anos 80 Legal Né Começar de Noel aí devagarinho Devagarinho Que tá na veia né O Miamizinho Depois é pra pancada E depois vamos subindo gradativamente Chegando até os anos 90 No underground lá E pé no peito E vamos lá Vamos lá Então a partir de agora O nosso DJ convidado Renatinho de Santos Legal Fazendo um set bacana E no final do set A gente faz o convite Pra Pra festa Que eles estão armando aí Que é um revival Muito bacana Que compensa realmente Ficar ligado nessa data Pra poder curtir essa festa Tá bom Aumenta o som É com você Vem pra pista 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Frequency. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Frequency. 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 Frequency, frequency, frequency. I want to clap the wall. You make me clap the wall. I want to clap the wall. You make me clap the wall. I want to 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 clap the wall. You make me clap the wall. I want to 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 clap the wall. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 Brinca, brinca para arriba, brinca, brinca para baixo Brinca, brinca para arriba, brinca, brinca para baixo Brinca, brinca para arriba, brinca, brinca para baixo Brinca, brinca para baixo Brinca, brinca para baixo Brinca para baixo Brinca, brinca para baixo Que se mueva la chamaca con los tacos Mueven el culito Brinca, brinca para arriba, brinca, brinca para baixo Brinca, brinca para arriba, brinca, brinca para baixo Brinca, brinca para baixo Tienes que mover las manos Mueven los pies Mueven tu cuerpo Mueven la cabeza Pa'rriba 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 Barra, 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 barra Vem pra pista Vem pra pista Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você vai estar sabendo E aí 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 Isso aí E 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 aí Se você quiser adquirir, é só você entrar lá e adquirir que você vai receber em casa com conforto e segurança, certo? Com conforto e segurança. É difícil. Tá certo. Queria agradecer mais uma vez a presença aqui do Renatinho. Pô, cara, quebrou tudo, velho. Sem palavras. Muito obrigado. Agora nós vamos tomar um drink. Isso. E chamar o nosso próximo convidado, que daqui a pouquinho vai estar quebrando tudo aqui, que é o DJ Shark, da Moca. Faz as festas mais recentes aí lá no Juventus. Também tocou na Disco Club aqui na Vila Olímpia. Legal. Rauzeira de primeira qualidade. Enfim, sempre tá nas grandes festas em Ilha Bela, que eu tô sabendo. Cara, cara, não é fraco não, viu? Tá fraco, hein? Hoje eu trouxe só os caissara aqui. Não faz assim, mano. Pena areia. Os caras não gostam que chamam de caissara, né? Mas é tudo uma brincadeira, legal? Então é isso aí. É isso aí. Eu só queria mandar um abraço aí pros meus amigos de cabine que estão fazendo a festa comigo lá no Revival. Pode falar, pode falar. O meu ídolo, DJ Ale, DJ Alexandre, DJ Ale, DJ Ale Pouto, um abraço. DJ Vanner Alves, DJ Léo, DJ Léo Estrobo, tamo todo mundo junto. Legal. Dia 28 tem mais lá no Bacarai. Ele vai com o Estrobo? É, todo mundo sabe por que que é o Léo Estrobo, entendeu? E o Léo Fumaça, vai também. Também vai. Léo Fumaça, vai todo mundo. Nossa, se não levar o Léo Fumaça, o Léo Estrobo não vai. Não vai. É, não vai. É isso. Obrigado. Todo mundo convidado e maiores informações sobre aí a grande festa do Revival deles lá no dia 28 do sete. Isso. Só entra no Facebook aí. DJ Renatinho.Rodrigues. Isso. E também lá tem um evento, também lá pode curtir lá no Bacarai evento lá. No Bacarai Grill tem um evento lá, curte o evento, vai tudo direitinho que vai ter um evento lá, tá bom? Certo. Galera, obrigado mesmo, né? Obrigado você, Renatinho. Agora vamos chamar o comercial e daqui a pouco, no próximo bloco, tem ele aqui, o DJ Shark Brasil. Segura aí que vem muito mais música boa aí, tá bom? Vem pra pista! Vem pra pista!